Parabéns, Parabéns, Parabéns Imagens do nosso evento, esse é o programa Hip Hop TV Com a Negra Jack no estúdio, DJ Ita 64 anos, um lança mais no bairro Parthenon Aniversário do Parthenon Salve, salve, rapaziada que tá na sintonia Eu sou Nitro G Sou natural aqui do bairro Parthenon Primeiramente agradecendo o convite de estar participando dessa edição Que comemora o aniversário do nosso bairro Comemora o povo do nosso bairro, a arte do nosso bairro Mas eu tô aqui no território da Negra Jack, do Negomoura E a gente tá aqui então pra somar E aí 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 Valeu, meu Sucessão aí Vida longa no introdim Vida longa da Guedes É nóis Parthenon, Parthenon E aí